Tenho a função g de x igual a 9, vezes 8 elevado a x menos 1. E está definida para x, para x positivo, ou para x, um número inteiro positivo. Se x é um inteiro inteiro positivo, então poderíamos dizer que o domínio desta função, ou todos os objetos válidos, são números inteiros positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí adiante. Esta é uma função definida explicitamente. O que eu quero fazer agora é definir esta mesma função, ou sucessão, por recorrência. Quero uma definição por recorrência que, para um dado x, produza exatamente a mesma imagem g de x. Então, vamos começar por tentar compreender os objetos e imagens que temos aqui. Vamos fazer uma pequena tabela. Vamos fazer aqui uma tabela. e vamos pensar no que acontece quando introduzimos vários x nesta definição de função. Então, o domínio são números inteiros positivos. Vamos experimentar alguns. 1, 2, 3, 4. E depois vamos ver qual o valor correspondente de g de x. g de x. Então, quando x é igual a 1, g de x é 9 vezes 8 elevado a 1 menos 1. 9 vezes 8 elevado a 0. Ou 9 vezes 1. Então, g de x será apenas 9. Quando x é 2, quando x é 2, o que é que vai acontecer? Será 9 vezes 8 elevado a 2 menos 1. Então, isso é o mesmo que 9 vezes 8 elevado a 1. E isso será apenas 9 vezes 8. Isso é 72. Na realidade, deixem-me escrevê-lo desta forma. Deixem-me escrevê-lo apenas como 9 vezes 8. 9 vezes 8. Então, quando x é igual a 3, o que é que acontece aqui? Bom, isto será 3 menos 1, que é 2. Portanto, será 8 ao quadrado. Isto será 9 vezes 8 ao quadrado. Então, poderíamos escrever isto como 9 vezes 8 vezes 8. Penso que começam a haver um padrão a formar-se. Quando x é 4, isto será 8 elevado a 4 menos 1, ou seja, 8 elevado ao cubo. Então, isto é 9 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E isto dá-nos uma boa pista de como podemos definir isto por recorrência. Reparem. Se o nosso primeiro termo, quando x é igual a 1, é 9, cada termo depois deste corresponde a 8 vezes o termo anterior. É 8 vezes o termo anterior. 8 vezes o termo anterior. 8 vezes o termo anterior. Então, vamos definir isto por recorrência. Para isso, primeiro vamos definir o nosso caso base. Então, poderíamos dizer g de x, e vou fazer isto numa cor nova, porque estou a usar em demasia, ou vermelho. Gosto do azul. g de x. Bom, podemos definir o nosso caso base. Será igual a 9 se x é igual a 1. g de x é igual a 9 se x é igual a 1. Isto diz respeito a isto aqui. E depois, se for igual a qualquer outra coisa, é igual ao g de x anterior. Então, se pretendermos, vamos percorrer isto até x menos 1, e depois x. Então, se esta entrada aqui é g de x menos 1, g de x menos 1, quantas vezes temos de multiplicar os 8? E temos um 9 na frente, de forma a que isto seja g de x menos 1. Sabemos que g de x, sabemos que este aqui será a entrada anterior. g de x menos 1. A entrada anterior, é esta a entrada anterior. Vezes 8. Vezes 8. Vezes 8. Então, podemos escrever isto aqui. Vezes 8. Portanto, para qualquer x diferente de 1, g de x é igual à entrada anterior. Então, é g de, vou fazer isto à azul, g de x menos 1, g de x menos 1 vezes 8. Se x é maior do que 1, ou x é um número inteiro. Se x é inteiro, maior do que 1. Maior do que 1. Agora, vamos verificar que isto efetivamente funciona. Vamos fazer aqui outra tabela. Mais uma vez, vamos ter x e vamos ter g de x. Mas, desta vez, vamos utilizar a definição por recorrência para g de x. E a razão pela qual isto é por recorrência, é porque se refere a si própria. Na sua própria definição, ela diz, ei, g de x. Bom, se x não for igual a 1, será g de x menos 1. Está a utilizar a própria função para se definir a si mesma. Mas, vamos ver que isto, de facto, funciona. Então, vamos ver. Quando x é igual a 1, se x é igual a 1, então, g de 1. Bem, se x é igual a 1, g de x é igual a 9. É igual a 9. Esta foi muito direta. O que acontece quando x é igual a 2? Bom, quando x é igual a 2, já não se aplica este caso. Vamos para este caso. Então, quando x é igual a 2, isso será equivalente a g de 2 menos 1. Deixemos escrever isto. Será equivalente a g de 2 menos 1, vezes 8. O que é o mesmo que g de 1 vezes 8. E quanto é g de 1? Bom, temos aqui o valor de g de 1. g de 1 é 9. Então, isto será igual a 9 vezes 8. Exatamente o que obtivemos aqui. E, claro, que isto é equivalente a g de 2. Deixemos escrever isto. Isto é g de 2. Deixem-me puxar isto um pouco para baixo, para que isto não fique tão apertado. Então, agora, vamos para o 3. Vamos para o 3. E agora, vou começar por escrever g de 3. Então, g de 3 é igual a... Vamos para este caso. É igual a g de 3 menos 1. 3 menos 1. Vezes 8. Isto é igual a g de 2 vezes 8. Bom, quanto é g de 2? Bom, g de 2 já sabemos que é 9. 9 vezes 8. Então, é igual a 9 vezes 8. Isto é g de 2. Vezes 8 novamente. E podem ver que chegamos exatamente aos mesmos resultados. Então, esta é a definição por recorrência desta função.